Fala galera, beleza? Esse é o iPhone 7, o tão famoso iPhone 7. Ele tem as bordas todas arredondadas, o que lembra muito o J7 Prime da Samsung. Mas esse celular é sensacional, pessoal. Ele tem 32 a 128 GB de memória interna. A tela dele é de retina HD 4,7. Ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels e a frontal de 7 megapixels. E a novidade é que ele é resistente à água. Tem o IP67. Você pode mergulhar, tirar selfie embaixo d'água até um metro e meio tranquilo. Esse é o fone de ouvido. Essa é a entrada do conector do fone de ouvido que a Apple lançou para o iPhone 7, uma coisa meio louca. Ele pesa 138 gramas. O SIM card dele é um nano. O processador é quad-core chipset Apple A10 Fusion. A memória RAM é de 2 GB. Ele faz vídeo em 4K. A bateria dele é 1960 mAh. É um bom telefone. Você, assim, vai usar, vai gostar muito porque ele é muito interessante. Tem alguns atalhos que são bem legais como você poder fazer a gravação do que está acontecendo na tela. É muito legal mesmo. Deixe seu comentário, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.